Eu vou cortar aquela rosa. Eu vou cortar aquela rosa. Decidi que eu cortei aquela rosa. Maldita. Sabe o grande Fábio Mendes. Olha ela lá. Eu vou cortar ela. É assim mesmo. Eu aprendi que os hard tem a maioria. Faz parte mano. Que desgramado cara. Eu só recorte nesse maldito. Porque bugou aquela hora. Cara a gente já fez esse tipo. Não foi história não. A gente já fez esse tipo de evento antes. E tinha muito mais rival velho. Inclusive tem vídeo ali. Infelizmente cara. Isso aí deve ter de todos os lados. Sabe? Filantra sempre vai ter mesmo. Mas lenda que é lenda mesmo. Não fica de palhaçada não cara. Ah. Mataram a rosa. Não filiu cara. Dormitriste. Tem como escapar sim cara. É que a galera vacila mano. Os caras estão jogando na cal. É só não confiar em quem não está na cal. Isso aí é o truque mais antigo do que eu cara. É porque eu jogava. Os caras já usavam esse truque aí. Ah. Mas tem gente boa também viu Fabio. Uia. Tem pessoalzinho que vale a pena mano. Acho que dos dois lados. Dos hard também. Tem um pessoal aí que sempre está com o Nick. Com vantagem e desvantagem. Esses caras é que a gente tem que valorizar. Tá ligado? Uh. Agora eu peguei. Ah. Eu me empolgo cara. Agora eu peguei um forte bonito. Faz parte cara. Um dia a gente ganha. Outro dia a gente perde. E assim. A gente vai levando. É cara. Eu não me orgulho de falar. É melhor do que fake não velho. Foi poucas vezes na minha vida. Mas assim. Tipo. Muitos anos atrás. Que eu joguei sem mim. E dá para contar nos dedos. Valeu. Grande Fábio. Obrigadão por passar aí cara. Parece mais. Entra qualquer dia. Para você conhecer o pessoal cara. Sem. Sem compromisso. Tem uma galera que vale a pena velho. Aliás. Essa. Galera que vale a pena. É a única razão. De eu ainda aparecer. Às vezes. Nesse jogo cara. Porque. Eu não jogo mais velho. Eu jogo tipo. Às vezes que eu faço as lives. E às vezes que eu jogo. Tá ligado? Às vezes eu fico meses sem jogar. Aí eu empolgo. Volto de novo. Agora por exemplo. Eu estava de férias. Tenho um mês de férias. Minha aula voltou hoje. Aí vamos ver. Enquanto eu tiver de boas matérias. Eu vou. Vou aparecendo aqui.